A minha vida é meu trabalho. E o meu mundo também é o meu trabalho. O fazer manual me moveu. Eu sempre tive vontade de mexer com a mão, fazer alguma coisa com a mão. Isso me estiga, esse processo. Então, para mim, esse processo é a alma do meu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Eu trabalho com... eu acho que é com poesia. O trabalho remete sempre, sim, à poesia. Então, eu pego os materiais diferentes para construir a minha poética. Sabe? Que não é uma poética literária, né? É uma poética plástica. Eu sempre gostei de interferir nas minhas roupas, desconstruir minhas roupas. Eu queria uma coisa diferente. Eu não queria nada que já estivesse pronto, prontinho na loja. Então, essa rebeldia, acho que está muito presente também. Então, assim, era coisa para o meu uso pessoal. Eu não gostava das bijuterias que eu vi. Sempre eu gostei de usar muita bijuteria, muita roupa colorida, muita amarração pelo corpo. As roupas, as viuterias foram tomando uma proporção que não dava mais para ser usado, sabe? Então, já virou outra coisa. Então, o material chega, sim. Aí, são de diversas pessoas. Eu já não sei quem me mandou. Aí, já tem as manchinhas. Isso tudo já faz parte, vai fazer parte do trabalho, né? Olha aqui. Essa gaveta de coisa. Olha isso aqui, que lindo. Parece que estava experimentando aqueles pontinhos de máquina. Isso, eu acho isso maravilhoso. Isso, para mim, já seria até um trabalho pronto, que isso aqui está muito fácil de resolver. Vem muita coisa, sim. Quando chega o material, é, sim, carregado de história. Que, às vezes, as pessoas me contam as histórias daquele material, né? E o que acontece é que eu respeito aquela história. Aconteceu, por exemplo, de uma pessoa do interior do Rio. Ela me ligou e falou, olha, eu tenho um vestido de noiva guardado há mais de 50 anos. Você receberia esse material? Falei, claro, é o meu trabalho. Ela queria simplesmente me entregar aquilo. Quando eu abri a caixa, era um vestido assim. Acho que eu tenho uns três metros de cauda. Sabe? Aquela coisa, assim, que usava antigamente. E estou de seda pura. E com muita marca do tempo, aquele branco que já remete, que já passou muitos anos, o branco já não está naquele tom de branco. E aí eu construí essa escultura com esse vestido. Quando eu fui abraçada pela arte, eu confesso que isso foi maravilhoso, porque eu nunca imaginei estar nesse lugar que eu estou agora. Foi acontecendo, naturalmente. Não foi uma coisa forçada. Agora eu vou ser artista, pronto. Vou começar a fazer arte. Não teve isso na minha vida. Por acaso, minha tia, que me conhecia, me conhecia. Ela era diretora do grupo. Então, com 15 anos, ela me colocou dando aula, substituindo professores que faltavam. E naquela época, magistério. A gente fazia magistério e era o último caminho. Chegou a professora, está ótimo. E aí eu quis fazer direito, mas buscando, eu acho que é mais buscando uma oportunidade também para sair do interior e ir em busca de outros mundos mesmo. Porque se eu me acomodasse ali no professor primário, eu ia aposentar, sendo professora primária e ponto final. E isso nunca foi a minha aspiração. Isso aqui é outra coisa que eu ganhei, que é uma enciclopédia infantil muito antiga, que eu estou trabalhando folha por folha, assim, com recortes, desenho. Então, onde termina a ilustração, eu começo o meu trabalho, que vai ficando tudo em uma coisa só. Então, aleatoriamente, eu abro o livro. Ah, eu estou com vontade de trabalhar isso aqui. Aí eu vou fazendo umas interferências. Para ser artista, na minha cabeça, teria que saber desenhar figurativo, o que é desenho figurativo, pintar muito bem. E eu tentava essas coisas e não dava conta. Na minha cabeça, para ser artista, eu tinha que pintar. Eu fiz algumas pinturas e apresentei, assim, quando eu fazia direito mesmo, num espaço em Minas Gerais, que foi em Sete Lagoas, uma cidade grande de Sete Lagoas. Sabe, foi a minha primeira. E daí eu comecei a buscar mais conhecimento. Aí, mais tarde, eu procurei matérias isoladas numa escola contemporânea, uma escola mais livre, em Belo Horizonte, que foi a Escola Guiñar. Gostei. Naquele lugar eu me encontrei. Encontrei a minha turma ali. Aí, essa minha professora desse ano, que foi a Sara Ávila, e no curso de criatividade, contei ela essa história e falei, mas eu não posso concluir, porque eu não sei desenhar. Ela falou assim, não preocupa, você é artista. Então, eu sempre encontrava com ela, fala que é ela que me deu o diploma. Então, depois disso, eu comecei realmente a acreditar que eu poderia ser uma artista, mas fazendo o que eu faço, não forçando a barra para ser uma artista contemporânea, nunca preocupei com isso. Eu me preocupei em fazer aquilo que eu gosto de fazer. O que eu vejo o meu trabalho como uma obra aberta. Ela está ali para várias interpretações. Então, o espectador me traz muito. Às vezes, o espectador que me traz. Então, me perguntar qual o conceito do seu trabalho, ele não para com isso. Olha o trabalho e vê o que ele te diz. Você pretende colocar mais um longo, né? Mas eu queria que você pegasse um pano para colocar aqui e talvez a gente passe uma atenção até aqui. assim, pega um pano preto lá. Esse é o meu processo. Porque tem artista que ele parte de uma ideia e vai construir o trabalho dele. Você gosta do brilho, né? O meu processo não é esse. Então, é um material que vai me falar o que é, quer ser. E o Gilson mesmo fala que ele faz, ele fica no meu processo de trabalho. Ele falou assim, eu não estou entendendo porque tudo que eu faço de dia, você desmancha a noite. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que o meu processo é esse. É porque a coisa tem que ter a minha mão. E mesmo ele fazendo as coisas dentro do meu pensamento. Ele faz dentro do meu pensamento, mas não sou eu. Então, eu sinto necessidade de colocar a mão em tudo que eu faço. Eu faço um trabalho, às vezes, assim, aquela luta que a gente tem para... A gente não sabe nem onde você quer chegar. Mas quando você chega no que você quer, parece que ele grita, estou pronto. É muito subjetivo o processo. Aí, às vezes, o trabalho a gente tem que dar um tempo para ele dar o descanso, o tempo dele, para ele se ajustar. O negócio é tão mágico que eu não sei explicar. É inexplicável. Quando se diz, é indizível. Apesar de não acreditar muito em nada, eu tenho, às vezes, eu falo assim, Gênes, mas quem fez isso? Fui eu. Então, às vezes, eu me surpreendo comigo mesma. O que você acha? Esse aqui está limpo mesmo. Esse aqui, será que ele está todo podre? Porque ele já é leve mesmo. Talvez seja o tipo da madeira. É. Eu sempre gostei de madeira. Eu já tinha apropriado de algum toquinho que eu achava na rua, colocado. Estava na fazenda de um amigo. Aí ele veio com uns toquinhos, com umas raízes. E falou assim, Sônia, eu vi essas raízes aqui e lembrei de você. Então, quando ele me trouxe aquelas raízes, eu peguei umas pequenininhas e trouxe para experimentar. Eu tive vontade de trabalhar com aquilo, de fazer aquilo. Aí comecei a fazer uns trabalhos muito pequenininhos. Sabe? Isso aqui é um ovo de madeira. Eu já estou inserindo a madeira. Então, a madeira, do formato que ela vem. Ela só é tratada. Aí eu gostei do resultado. E resolvi tentar fazer isso em troncos grandes. No princípio, não foi fácil, até eu entender. Que até então, eu estava trabalhando com coisa muito plástica, que eu fazia o formato que eu queria. Então, a madeira já não tem essa possibilidade. E eu sempre trabalho nela do jeito que ela veio para mim. Eu fui convidada pela Bienal de Veneza. Isso se deve ao trabalho mesmo da galeria, que me representou. Já estava me representando fora do Brasil. Então, o trabalho foi ganhando uma visibilidade. E lá, a visibilidade ia ser grande demais. O curador da Bienal me propôs ocupar um cubo branco. Se eu queria um cubo branco ou se eu queria... Qual o espaço que eu queria ocupar? Aí eu senti a vontade de ocupar as colunas do Arsenale. Que é uma coisa também que já tem história ali. Não é aquela coisa branca que foi pintada. Eu quis ocupar aquele lugar. Eu não poderia apresentar qualquer coisa. Mesmo assim, eu não apresento qualquer coisa em lugar nenhum. O trabalho tem que sair daqui pronto. Eu tenho essa responsabilidade. Então, eu tinha que sentir segurança. Eu dei tudo de mim, porque eu ia apresentar uma outra escala. Eu sabia que era um desafio para mim. Mas eu gosto de lidar com desafio, porque eu acho... Quando eu estou me desafiando assim, é porque faz parte do crescimento como artista. Então, eu estava acostumada a apresentar trabalhos em galeria, que os espaços são pequenos, não é uma instituição. E que a escala de galeria não é tão grande como a escala do Arsenale. Então, o trabalho cresceu muito em escala também. Aí, essa coluna aqui já tinha o tempo, já tinha feito umas cavidades assim, que me possibilitou a enxertar uns panos, umas trouxas lá dentro, tá? Como se estivesse saindo lá de dentro, isso aqui. Agora, esse trabalho aqui, acabou a amostra, acabou o trabalho. Essa Bienal realmente teve um número significativo de artistas negros. E o curador, era um curador africano, quis dar visibilidade a esses artistas. Aí me foi perguntado assim, até na Bienal, o que você acha de uma Bienal com curador negro ter tantos negros? Tantos negros convidados. Eu falei, eu acho ótimo, porque a maioria das Bienais que eu vejo são curadores brancos, só tem artistas brancos. Então, qual que é o problema? Eu fico feliz em poder fazer isso, né? Porque se eu estou, porque outros não podem estar também. Para o negro é mais difícil tudo, gente. Não é só ser artista, não. Oi, do fim, da linha, da linha. Quer mudar esse? Não, 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 a linha tá bom. É só lá em cima, acho que na diagonal. Na diagonal? É. Tá muito mexendo na escada, né? É, e confundi com a sua distância. Você quer lá na diagonal? Um pouco mais pra lá. Pra lá? É, eu acho que é isso mesmo. Não, é porque tem que ver o que vai ficar muito deslocado. Onde que a gente vai colocar? O que vai ficar desse lado, vai entrando pra exposição. É, né? É, ou é aqui desse lado. É, eu acho que é ali. Mas eu acho que é aqui que vai ficar mais distante, não? É, aqui nesse ponto. É. Eu acho que a gente deveria concentrar os outros ali, ó. É. Vamos concentrar eles aqui, então, tá? Quando eu fui convidada para um individual no Master, eu já estava com uma série que eu ia inserir troncos, raízes, então eu pensei em apresentar essa nova série no Master. Eles nem pediram isso de ser uma obra inédita, mas como eu já estava com essa ideia, então eu vou apresentar uma série nova. É a coisa do desafio que eu gosto. Essa instalação aqui, ela foi pensada para esse espaço do Master, por causa desses nichos que tem no teto, né? Então, eu chamo de acordes naturais, que elas ficam suspensas no ar, saindo de dentro desse nicho e com alturas diferentes, porque para dar uma sensação de música mesmo e o movimento que elas fazem, né? Que essas notas, então, as notas são todas nominadas aqui, que tem o Fá, tem o Ré, as sete notas estão aqui. E essa aqui seria o Si, que eu venho com essa corda para o chão, enquanto com essa obra aqui, que eu vejo muita dança nessa obra. A CIDADE NO BRASIL As vezes eu faço, depois eu penso, as vezes pessoas que cumprimentam essa obra e eu vejo que aquilo tem também. É como diz o Tungá, a obra de arte guarda mistérios, coisas que você não sabe que existem estão ali. E as vezes eu refletindo sobre o trabalho, eu olhando, depois que eu faço, eu encontro muitas respostas, assim, mas mais ligadas a questões subjetivas ou mesmo existenciais, até. Essa obra fez parte de uma instalação que chama Lugar para um Corpo. E são essas gaiolas já com um lugar ali para servir para algum bicho mesmo, né? Não necessariamente passarinho, se ele quiser, tudo bem, mas eu acho difícil ele entrar ali, né? E está cheio de teia de aranha também. Aqui, olha, olha as teias, porque ela fica no tempo. Então, eles vão completando o trabalho. É uma arte que vem de uma pesquisa prática, que dialoga muito com a visualidade da arte contemporânea, mas que não nega, e a Sônia fala isso bastante, a dimensão do artesanal. E que desafia muito o que a gente tem aqui nesse espaço como uma ideia de cânone na arte. Então, o trabalho dela também vem fazendo a gente aprender a lidar com uma produção que é bastante contemporânea. Então, todo esse espaço... Isso que eu queria falar, do espaço, né? Que a gente fez questão... De tudo aberto. De tudo aberto, por causa... Sim, do chão. Então, a gente tem uma série de parâmetros com os quais os museus trabalham e que são regras de conservação, de salvaguarda dos objetos e que a Sônia chegou nos desafiando em relação a todos eles. E que vocês podem ver nessa exposição. Então, os vidros, todas as cortinas foram abertas. Tudo aqui também vai ser exposto no chão. Direto. As pessoas vão ver muito de longe tudo o que está acontecendo nessa galeria. E o trabalho da Sônia também vai alcançar o nosso acervo, o segundo andar. O acervo em transformação. Então, também tem esse diálogo lindo que é da Sônia com a Lina Bobardi. Nossa, tem pessoas que falam coisas tão lindas no meu trabalho e eu fico feliz que tem ali, está ali. Às vezes, as pessoas falam coisas que eu fico até emocionada de saber que o trabalho está guardando aqui. Eu faço para me satisfazer. E eu acho que a minha vida hoje não seria possível se eu não estivesse fazendo o que eu faço. Eu teria acontecido. Eu já estava em outro lugar. Não teria motivo para eu viver, se não fosse isso. Eu já estava em outro lugar. Eu já estava em outro lugar. Eu já estava em outro lugar.